Presidente da Federação Vôleibol Timor-Leste, Inocencio Araújo Hatetem, atribuição prêmio para jogador sira automotiva jogador sira, onde continua treino. Segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, para melhores equipas, para melhores jogadores, para reta a manha, vamos ter o tremio para a minoridade, jogador nível minoridade. O objetivo está para a futivação da sira, para atleta sira no nível minoridade, atribuirá o tremio para 2024 em maio, sira para o contato do dia. O prêmio sira não é essa motiva de sira, mas o intuito de sira para a sira patênica de esporte não, que ele foi o benefício da ita, vai itanei saúde, vai itanei espírito, disciplina, vamos itanei bols, lor, 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 lor. Então, para poder melhorar, então, ser poetas, atividades de treinamento na farceacau. É um pouco conhecido foi Ultra Cali calculation, mas do tempoogen para, distribui tudo na board. O treinador é um bosque de sira, isso é uma pessoa preparada, o recurso é um置io preparado, o arbitragem auxílio estive aqui, o treinador é um bote preparado, se ele continua treino e a escola é essa revisão. Pode lhe lor, na escola é uma atividade extracurricular para poder melhorar as atividades de s worko escolar. Nós temos a potência do esporte, mas nós temos a escola, a escola secundária, o ensino básico, o terceiro ciclo, nós temos a base do esporte. Nós temos a melhor jogador FETO, José Dili, Nathalicia, do Rosário da Silva, senti contente, também não senti melhor atleta FETO. É a primeira vez, eu senti contente, também é a primeira vez, a primeira vez que aconteceu na FETO. Nós temos a primeira vez, a primeira vez, a melhor jogador FETO, a primeira vez, a primeira vez. A treina, a preparação, o negócio, que não é fácil, que não é bem. Treinador não atreveu, mas preparou a ONU para continuar o treino para o jogador FETO. Lívia Escola Sira, Hala Atividade Escolar, onde não é melhor atividade de esporto escolar e nacional no município de Sira. Tamba potência, Rússia Desporto, mais Rússia Escola Sira, Escola Secundário, no nosso terceiro ciclo, não é velha loura estudante de Sira, para ir a prestação de AAC. Orçamento para apoio Zogo Escolar Hamotuk, R$ 146 mil. Clementino Maia, GMN.